Patiú, meus queridos amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Pastor Jalboni Santos. Para mim é uma honra poder se contar com a presença de todos, tá bom? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo, eu estou estudando ali um pouquinho, vou estar dando aula amanhã de teologia na Assembleia de Deus, em Presidente da Quedonéves, no sul da Bahia, na seca de amnêutica. E vou aproveitar e fazer um vídeo rápido hoje sobre um tema bem interessante, a questão das interpretações bíblicas de alguns textos. Para você entender a Bíblia melhor, você precisa, é para você ter algumas traduções diferentes, é para você ter algum comentário, é para você entender um pouquinho da cultura judaica, senão você vai ter dificuldade para compreender alguns textos bíblicos. Eu até postei agora no meu Instagram, essa questão e no meu Face, essa questão do vídeo de hoje, tá bom? O cristão, o cristão, ele pode ser magro? O cristão, ele pode ser magro? O cristão, ele tem que ser gordo? Será que a Bíblia Sagrada fala alguma coisa sobre isso? Aí se você pegar a sua Bíblia aí agora, e voar as questões de interpretação bíblica, tá bom? Bom, vamos lá, interpretação bíblica. Pegue a sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 25. A parte B do versículo diz assim, O que confia no Senhor engordará. Olha, vou ler de novo, para você entender, para você glorificar de pé. Aí uma pessoa pega um texto desse da Bíblia e começa a divulgar, começa a pregar, né, que as pessoas que confiam no Senhor são as pessoas gordas, porque está escrito na Bíblia Sagrada. É daí que surgem falsas heresias, falsos ensinamentos, por falta de entendimento e de ter algumas traduções diferentes do texto. Por exemplo, então, a pessoa magra não confia? Que os que confiam engordam. Então, lógico, as pessoas que não confiam, elas são as pessoas magras? Não é interessante o texto? Aí vamos ver ainda. Aí no livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 28, na bênção que Isaac dá a Jacó, ele diz o seguinte, tu vai habitar, tu habitarás nos lugares gordurosos. Ou seja, na casa da banha, né? Vejamos mais. O salmista, no Salmo 63, versículo 5, diz assim, a minha alma se alegrará no tutano e nas gorduras. Como pode ser isso? Como é que o texto pode exatamente falar sobre isso? O que será, então, que a Bíblia Sagrada quer referir-se acerca disso? Por isso que é necessário nós termos entendimento da palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor engordará. No original, e também para a cultura judaica, essa questão da gordura é símbolo de prosperidade. É símbolo de prosperidade. Então, na verdade, quando a Bíblia Sagrada diz, provérbio 28, versículo de número 25, que os que confiam no Senhor engordará, está a ser referido da seguinte forma, os que confiam no Senhor prosperarão. A gordura para a cultura judaica é símbolo de prosperidade, de crescimento, de desenvolvimento. Então, eu te digo nesta manhã, encerro o vídeo já dizendo o seguinte, os que confiam no Senhor prosperarão. Então, Deus tem prosperidade para a sua vida, Deus tem prosperidade para a sua casa, Deus tem prosperidade para o seu comércio, Deus tem prosperidade para a sua família, em tudo Deus tem prosperidade. Basta você confiar no Senhor, tá bom? Lerita a última, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Shalom.